Conheci a rosa branca Por ela tenho sofrido meu bem Foi amor que eu mais amei Por ela tenho sofrido E muito ainda vou sofrer Pois sem minha rosa branca Meu bem, não vale a pena viver Pois sem minha rosa branca Meu bem, não vale a pena viver Na rosa branca, querida Meu amor sempre viveu No jardim da minha vida, meu bem Outra enquanto floresceu No jardim da minha vida, meu bem Outra enquanto floresceu Eu gosto da rosa branca Esta foi tão delicada Até os passarinhos Gastam, meu bem Por ela ser perfumada Até os passarinhos Gastam, meu bem Por ela ser perfumada Eu hoje não me conformo Distante desta cozinha E o meu maior sentimento Meu bem, rosa branca Não semelha E o meu maior sentimento Meu bem, rosa branca Não semelha Alegría, alegría, moça Alegría, alegría O meu bem, rosa branca E aí